E agora com relação às várias acusações que nós estamos recebendo aqui, inclusive vi de um senador, de um deputado, petista, dizendo para poder chamar, convocar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que a CPMI não tem a competência de convocar o atual presidente da República, mas também deixo aqui também, afinal de contas, o convite a Lula porque ele é o chefe. Porque se houve algum tipo de omissão, como por exemplo do GSI ou do ministro da Justiça, quem responde por isso é o senhor Lula. Então eu tenho certeza que a posição, a base do governo, não terá nenhum tipo de receio, medo de chamar aqui esse ex-presidiário. Ouvi aqui dizendo que nós estamos estimulando a democracia. Senhores, semana passada vocês estavam recebendo o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Está de sacanagem de querer ficar taxando senhoras e senhoras aqui como teoristas? Espera aí, que narrativa mais fajuta. Aí isso só cola na cabeça da esquerda de pessoas mentirosas. Porque se mentira fosse o esporte olímpico, tinha vários campeões aqui. Com uma deputada aqui que antecedeu, que disse que o deputado Eduardo Bolsonaro não foi citado ou acusado de 24 indiciamentos. Mentira! Mentira! Inclusive ela disse que eu poderia passar o vídeo aqui, só não vou passar para ela não passar vergonha. Mas depois vocês vejam aí, Brasil, se ela mesma não te disse isso. Então assim, é uma mentira atrás de outra mentira.